Você que está aí do outro lado é a nossa maior companhia. Seja através da TV ou da internet, a gente te informa de maneira leve, seja nas horas ruins ou nas boas. Estamos sempre juntos. Temos a maior grade de programação regional para estar mais tempo juntinho de você. Sabe qual é a nossa recompensa? O seu sorriso. SBT. Três regiões, 202 cidades, 4 milhões de pessoas, 2 milhões de seguidores e uma paixão. Você.